Deia, a pílula da juventude do rejuvenescimento, retarda o seu envelhecimento. Você, meu querido, minha querida, que tá lá aos 30, 40 anos, tá preocupado como você vai envelhecer e quer ter uma qualidade de vida muito, mas muito melhor, o Deia pode ser a solução. Se você não conhece, eu vou te apresentar e você não vai largar nunca mais na sua vida. E a gente vai ensinar como consumir, onde comprar o Deia original americano importadão mesmo, aquele que vai te dar resultado, que vai auxiliar seus curtos, meu querido, minha querida. E não é só isso, auxilia também no emagrecimento e no ganho de massa magra. Isso é um sono, meu querido, minha querida. Tá curioso, tá curiosa? Fica aí, se inscreve no canal, deixa aquele like. E hoje a gente vai falar tudo sobre o Deia. Olá, gente, voltamos. Bem-vindos ao canal do Arthur. Antes de tudo, segue a gente nas redes sociais. O Hugo, o Arthur Costa, todas as revistas, todas as novidades do Estado, primeiro nas nossas redes sociais, para depois vim aqui no nosso canal. E hoje eu vou falar de um produto, a pílula do rejuvenescimento. Nossa, parece um sonho. E é, meu querido, minha querida. Quem tem acima de 40 anos não pode ficar sem essa pílulazinha, que é a famosa Deia ou Deia, né? E hoje a gente vai falar tudo sobre ele, dosagens, como consumir. Onde você vai comprar o original? Falando nisso, já vou falar onde você vai comprar o original. Lojamaromba.com e usa o nosso cupom desconto guardo que você vai ter em média 10% de desconto, tá? Se quiser comprar em outro lugar, nos Estados Unidos diretamente, tranquilo. Mas pode dar problema na alfândega. Na lojamaromba.com você chega de verdade. Você não. O produto chega de verdade na sua mão e é original. É o que eu consumo, tá? E eu vou aqui, ó, mostrar pra vocês as dosagens, tá? Tudo que ele faz, tá? Se você tá preocupado com o seu envelhecimento, o Deia vai te ajudar demais. E não só isso, tá? Previne várias doenças, melhora seu sistema imunológico. É muito, muito, muito bom mesmo o Deia, tá? Eu tô aqui no meu computador, tá? Entrei no meu computador, ó. Aqui, ó. Lojamaromba.com. Sobre aí. Lojamaromba.com. E tá aqui o Deia, ó. Deia de 50MG, 25MG, outro de 25MG. Nossa, tem tanta dosagem de 25,50. Tem de 100MG também. Aqui, ó. Essa daqui já é de 100MG, tá? E tem também de 15MG, tá? Hugo, qual que é o mais usual? Como consumir? E o que é o Deia? Primeiro eu vou falar o que é o Deia pra vocês, tá? Pra quem não conhece. Talvez você conhece. Mas já, pra você que tá procurando só onde comprar, lojamaromba.com. Já tô mostrando aqui pra vocês que usa o nosso cupom de desconto Guartox que tá em média 10% de desconto. Então, você tá vendo esse valor aqui? Diminui 10%, minha querida, minha querida. Né? Ah, vai ser uma maravilha. Beleza? Vamos lá, ó. Vamos clicar aqui, ó. Eles têm... Ah, marcas, né? Muita gente pergunta, ó. Todas as marcas da lojamaromba.com são as melhores do mundo, tá? Essa daqui, ó. É da MRM. Muito boa. A Life Extensions. Essa daqui, ó. É uma das mais vendidas, tá? Aqui também, ó. Tem essa da Natrol. Também é super vendida lá fora. E aqui, também, o pessoal compra muito. Essas marcas aqui. Essas daqui são as mais vendidas. Tem também, ó. A da Now não tá disponível. Mas essas daqui, ó. São as mais vendidas. Beleza? Pode comprar de olho fechado, que é muito boa. Eu vou clicar aqui, ó. Essa daqui, ó. Da MRM, que é uma das mais vendidas. Olha aqui, ó. R$156,00 se você pagar no boleto à vista. Aí você fala, nossa, mas vem o quê? 90 casos. Esse daqui é de 90? 90 casos. Eu vou fazer a conta pra você. Pra mostrar pra você que não é caro. Que é até barato, ó. Aqui, ó. R$156,00 menos os 10%, os 10% que você vai ter no nosso cupom de desconto. É R$15,60. R$15,60. Você vai ter R$15,00 de desconto, meu querido. R$15,00 de desconto aqui, ó. Então, ó. O CC, R$156,00 menos os R$15,00, né? Os R$15,00, ó. Você vai pagar R$141,00. Né? Já não era o que você tá pensando. Dividido por 90, que são a quantidade de cápsulas. Você vai tomar uma por dia. Vai te render, ó. Vai ser R$1,50,00 em média, por capsulazinha. Ó o tanto que é barato. Pra você ter a pílula do seu rejuvenescimento. Melhorar a sua vida. A sua qualidade de vida. R$1,50,00 só. Tá? Eu queria mostrar isso. Tá? É barato. Muito barato. Tá? Pra sua qualidade de vida rejuvenescer, meu querido. Retardar o seu envelhecimento. Minha querida, meu querido. É barato. Tanto pra homem quanto pra mulher. Eu consumo, tá? Vamos lá. Ideia aqui, ó. Desse nome louco aqui. É outro hormônio extremamente, ó. Extremamente abundante no corpo. É precursor dos hormônios sexuais. É estrógeno e a testosterona. Só que o corpo, quanto mais a gente vai envelhecendo, a gente vai produzindo menos. Quanto menos a gente vai produzindo, mais o que? A gente vai envelhecendo. E você suplementando o ideia, você vai retardar o seu envelhecimento. Por isso que é bom você começar ou pelos 30 ou pelos 40 anos. Tá? Você começa e a gente vai retardar. Mas ele, além disso, ele tem outros benefícios que até pessoas mais jovens. Se você tá com 20, 18 anos, pode consumir também, tá? Então eu vou mostrar tudo isso aqui, ó. Aí é também conhecido como hormônio do resverdecimento, tá? Sobrinha que ajuda a prevenir o envelhecimento. Sobrinha aí. Cumpre um papel importante na melhora da imunidade, então aumenta o sistema imunológico. Evita doenças cardíacas do coração. Reduz o risco de diabetes. Previne alguns tipos de câncer, tá? E promove o bem-estar. Meu querido, é muito barato, tá? Atua no metabolismo da glicose. É onde que eu falo, ó. Levando uma maior produção do hormônio do crescimento, GHI, ao emagrecimento. Além de rejuvelhecer, meu querido, aumentar o seu sistema imunológico, melhorar a sua qualidade de vida. Auxilia também no seu emagrecimento, na sua definição corporal. E também, como é precursor do GH, no crescimento muscular. Mas é o crescimento definido. Não é aquele negócio que você vai falar, ah, eu vou ficar fortão, fortão. Não. De uma forma natural, tá? De acordo com o seu corpo. Vai dar uma definição e um grande massa magra. Tranquilo. É tudo isso que o DEA faz pra você, tá? Então, tudo numa só pílula que vai sair em média uns 50 ou até menos. Entendeu? É isso que eu quero mostrar pra vocês. Tá bom? Por isso que é tão boa. Por isso que é um dos mais vendidos no mundo aqui no Brasil. E é um dos mais recomendados pelos nutricionistas, nutrólogos. É o DEA. Chegou um nutrólogo top, meu querido, aqui esse nutrólogo elite mesmo. E já passa de cara um DEA pra você. Tá? De cara. De cara. Pode converter em testosterona, levando maiores concentrações desse hormônio no sangue. Resultado de ganho de força e massa muscular. Aí a mulherada fala, nossa. Então, se aumenta a testosterona, não vai ficar com a voz grossa. Vai não, minha querida. Vai não. É de acordo com a necessidade do seu corpo. Tá? Pro seu corpo para de produzir, ele volta aos níveis normais. É isso que vai acontecer. Você não vai ficar com a voz grossa. E você, meu querido, vai melhorar o quê? O seu ganho de massa muscular quando você era mais novo. Até as pessoas mais novas, quando consomem o DEA, tenham uma melhora de ganho de massa muscular. Até as pessoas que estão acima do peso, quando consomem o DEA, dão uma enxugada, dão uma melhor definição, uma queima de gordura melhor. Tá? E também com um bom crescimento muscular. Porque quando constrói o músculo, queima o quê? A gordura. Beleza? Mas isso também depende da sua dieta, tá, meu querido? Só isso aqui não faz aquele milagre. Pô, faz uma dietinha mais restritiva, com mais proteína e menos carboidrato para auxiliar o quê? A melhora da construção muscular que o DEA vai te fornecer. Tá bom? Então faça uma alimentação melhor, tá? Se você já está preocupado com o seu corpo e o seu envelhecimento, melhora a sua alimentação, melhora a sua dieta. Tá? Fica essa dica. Beleza? Vamos lá. E o DEA não pode ser vendido no Brasil, tá? Não é liberado pela Anvisa. É somente importado. Por isso que eu estou falando para você comprar loja de malão.com, que chega de verdade, tá bom? E pelo amor de Deus, não vai comprar 10 frascos, 20 frascos de uma vez, de uma vez, porque pode dar problema o quê? Na alfândega, porque é um pacote grande. Não, vai lá, compra 3. Se você quer comprar para a família inteira, compra 3. Depois mais 3, entendeu? 5 mais 5, não chama o tamanho da atenção. Acho que até 10 é tranquilo. Não dou certeza. Mas compra, assim, 50 de uma vez só, que pode chamar a atenção, beleza? Se bem que a loja Amaroma, se eu não me engano, tem um centro de distribuição aqui no Brasil, beleza? Então, já passou pela parte da alfândega, que tem um centro de distribuição, tá bom? E lá tem um WhatsApp desse. Fala, ó, se você pedir uma quantidade desses 50. Olha, se eu pedir uma quantidade de 50, vai ter problema na alfândega? Não, a gente tem distribuição aqui. Beleza, fica mais tranquilo, tá bom? Fica essa dica aí, essa ressalta para não ter problema. Vamos lá, estou até te ajudando, te explicando como é que você pede, meu querido. Aqui, ó, benefício, auxílio contra o envelhecimento, que é o que a gente está querendo, né? Ó, ajuda na queima de gordura, além de me envelhecer, vai queimar minha gordurinha. Ai, glória a Deus. Isso é sonho. Longo prazo ajuda em ganho de massa muscular, ganho de massa magra, de músculo. Gera saúde e previne várias doenças. Tudo isso é odeia, meu querido. Tudo isso é odeia, tá? Aqui, ó, como usar? Mulher, uma cápsula. Olha, eu vou falar a verdade. Tanto mulher quanto homem, uma cápsula, tá? Não precisa ter duas, não. Isso depende, tá? Na concentração de 50 mg, uma cápsula pode ser. Aqui está falando, ó, por dia acompanhando o almoço. Eu e muita gente sente uma melhora do ideia, melhores resultados. Assim, não tem horas específicas de você tomar ela. Qualquer hora que você tomar, é ótimo. Desde que você tome todo dia na mesma hora, tá? E todo santo dia. Não é só sábado, domingo e feriado também, tá? Todo santo dia você tem que tomar aldeia. É contínuo, é todo dia. Não esqueça, toma todo dia. O dosagem mais utilizados. Tem de 15, 25, 50 e 100 mg. A mais utilizada e mais indicada dos nutricionistas. 25 para homens e mulheres, para iniciantes, tá bom? Para homens, faz 50 para mulheres. Algumas mulheres, dependendo da idade, 50 também, tá? 50 mg, beleza? 100 mg, eu não aconselho tanto para mulheres, tá bom? Como mexe na texto também, não pode ser muito legal, beleza? Mas o mais usual é de 25 e 50 mg, uma cápsula por dia, tá? Uma por dia já está tranquilo. 25 e 50 mg, beleza? Eu gosto de consumir à noite antes de dormir. Eu gosto de consumir à noite antes de dormir, beleza? Quando eu estou com um sono até ruim, eu consumo um aldeia e uma melatonina. E aqui tem melatonina também na loja maromba, tá? Se você quiser melatonina, tem também, beleza? Então, uma cápsula por dia. Doses de 50 ou 25 mg. A mais utilizada, assim, é de 50 mg. 25 costuma ser para iniciantes. 100 mg, assim, se quiser, pode ir. Não, assim, não tem tamanha necessidade, beleza? Se você já está utilizando dois por dia, com duas cápsulas de 50 mg, vai lá. Com 100 mg já, só toma uma vez no dia, tá? Em vez de ter que tomar duas vezes no dia. Mais uma vez no dia, já está tranquilo. E que você tenha sendo todo santo dia, a aldeia vai te fazer inúmeros benefícios. Aqui, ó. Avaliação de clientes, ó. Ótimo, já comprei, estou no final de hoje, 50 mg, 90 casos. Rotei para comprar outro, já vou testar o MSM 25 mg, 90 dias. Deu o resultado que uns, é... Que uns SARMs já usei de nananana. É mesmo o resultado sem colateral. Então, teve resultado de definição e ganho de massa magra, tá? É muito bom. Ó, alta qualidade, satisfeito com o produto e atendimento da loja maromba. A loja maromba entrega de verdade. Aqui tem várias pessoas falando super bem, tá? A loja maromba, eu só, eu trabalho com eles há mais de dois anos e nunca tive problemas. Ninguém nunca reclamou deles. O produto chega de verdade, tá bom? Não só eu indico, vários youtubers indicam a loja maromba.com. Aí você vai lá e usa o nosso cupom de desconto UGUARTUR, tá bom? Essa marca MRM é muito boa, muito boa também. Uma das mais vendidas é essa daqui, ó. Vamos lá, está carregando aqui a loja maromba. Então, a Life Extension é uma das mais vendidas, tá? E essa daqui, Natural, são as duas mais vendidas, tá? As três mais vendidas são essas, beleza? Você escolhe a que você quiser. E aquele negócio, compra a de... Como é que fala? A de 50, 25 ou 50 mg, que vai ser muito bom. Olha aqui, tem aqui, ó. Tá na Troll, ó. 180 tablets por R$194,00. Barato, gente. Muito, sai muito em conta. Aí sai menos de R$1,00 e pouquinho. Sai bem em conta mesmo, tá? Então, você vê qual que você quer, compra aqui, que na loja maromba chega de verdade. Uma cápsula por dia. Auxilia no seu ganho de massa magra, definição, rejuvelhecimento, retardo de envelhecimento, aumento do sistema inológico, evita câncer e várias outras doenças. É, assim, é incrível o que esse produto te proporciona por tão barato, um por R$1,50 por dia, em média, tá? Então, loja maromba.com e usa o cupom de desconto do Arthur. Compartilha com o seu amigo, com a sua amiga. Pode consultar o seu médico, que ele vai falar todos os benefícios que tem o Deia pra você e vai indicar, tá? Procurso um nutricionista, seu nutrólogo, que ele vai indicar. E compra aqui na loja maromba.com, que aqui é original. Beleza? Pra quem gostou do vídeo, deixa aquele like, se inscreve no canal, porque aqui sempre tem um vídeo novo. E se você já consumiu o Deia, meu querido, deixa aqui no comentário, fala o que você achou sobre ele. Beleza? Obrigadão pra todo mundo que assistiu. Bem-vindo ao canal agora todo e tamo junto. Tchau.